Passamos a apresentar Diocese em Oração Boa noite a você que nos acompanha pelas redes sociais Nós somos um grupo de jovens teotófos da paróquia Santo Antônio da cidade de Mocófrica, Diocese, de São João da Boa Vista e queremos convidar você e a sua família para rezar esse terço conosco Iniciemos pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Divino Jesus, nós nos oferecemos este terço que vamos rezar meditando-nos os mistérios da nossa redenção Concedemos por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe As virtudes que nos são necessárias para bem rezar e a graça de ganharmos as invigências dessa santa devoção. Oferecemos particularmente em desagrado dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria Pela paz no mundo, pela Santa Igreja, pela santificação das famílias Aqui você pode colocar a sua intenção particular Ainda como intenções deste terço, nós vamos rezar por todos os doentes por todos os desempregados e por todos os jovens Especialmente os jovens da nossa diocese Creio em Deus Pai, todo poderoso, criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre pons e pulados Foi precipitado enquanto executado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está assentado à direita de Deus Pai, todo poderoso De onde há de ter exigado os filhos dos mortos Criei no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Em louvor à Santíssima Trindade Rezemos Pai nosso que estais no céu Santo de casa seja o nosso nome Venha a nós do nosso reino Seja feita a nossa vontade Assim na terra como o céu Como nós nos abençoe a nós do nosso reino Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em relação Abre-se do nosso reino Amém Ave Maria, cheia de graça Abre-se do nosso reino Abre-se do nosso reino Abre-se do nosso reino Bendita é o fruto do vosso reino Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Abre-se do nosso reino Abre-se do nosso reino Amém Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso reino Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Abre-se do nosso reino 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 Primeiro mistério glorioso Nós contemplaremos a ressurreição Do Jesus Cristo Contemplamos o triunfo do Redentor Sobre a morte e sobre os tormentos Ressuscitando ao terceiro dia Imortal e impassível Pai nosso que está no céu Santo e caro seja o vosso nome Venha a nós o nosso reino Seja bem a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos darei hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem entendido E não nos deixeis trair Em tentação Mas me trai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós O vosso bem com Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós Bendita sois vós O vosso bem com Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós O vosso bem com Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor e do Cristo Bendita sois vós e minhas mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rodai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor e do Cristo Bendita sois vós e minhas mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rodai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor e do Cristo Bendita sois vós e minhas mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rodai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor e do Cristo Bendita sois vós e minhas mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rodai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor e do Cristo Bendita sois vós e minhas mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rodai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai os pecadores do fogo do inferno Perdoai as almas todas para o céu E socorrei principalmente aqueles mais pesquisados Da vossa infinita misericórdia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós No segundo mistério glorioso, nós contemplamos a ascensão admirável de Jesus ao céu Contemplamos a ascensão de Jesus ao céu Tendo passado quarenta dias na terra após sua ressurreição Na presença de sua bendita Mãe e dos apóstolos Pai nosso que estás no céu Santificado seja o nosso nome Venha a nós o nosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o futuro do vosso bem, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o futuro do vosso bem, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso bem, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o futuro do vosso bem, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o futuro do vosso bem, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o futuro do vosso bem, Jesus 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 Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o futuro do vosso bem, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o futuro do vosso bem, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita o futuro do vosso bem, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o futuro do vosso bem, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era, e no Espírito, agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos, livrai-nos de todos os céus Perdoai as almas todas para o céu E socorrei principalmente Aquelas que mais precisarem Para a nossa infinita misericórdia Amém Glória ao Senhor Santo Antônio Rogai por nós No terceiro mistério glorioso Nós contemplamos a vinda do Espírito Santo Contemplamos a vinda do Espírito Santo Sobre os apóstolos Reunidos com Maria Santíssima No cenáculo em Jerusalém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o nosso nome Venha a nós o nosso reino Seja feita a nossa vontade Assim na terra como no céu O pôr nosso de cada dia Antes para hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois nós Minhas mulheres Bendita o fruto Do nosso homem Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois nós Entre as mulheres Bendita o fruto Do nosso homem Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois nós Entre as mulheres Bendita o fruto Do nosso homem Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois nós Entre as mulheres Bendita o fruto Do nosso homem Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois nós Entre as mulheres Bendita o fruto Do nosso homem Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois nós Entre as mulheres Bendita o fruto Do nosso homem Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois nós Entre as mulheres Bendita o fruto Do nosso homem Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois nós Entre as mulheres Bendita o fruto Do nosso homem Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois nós Entre as mulheres Bendita o fruto Do nosso homem Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois nós Entre as mulheres Bendita o fruto Do nosso homem Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era De nossa morte Agora e sempre Amém Homem Jesus Perdoai os Rebais No fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente Aquelas que mais Precisarem A nossa infinita Misericórdia Lembrai Do Senhor Santa Clara Rogai por nós Em quarto mistério Nós contemplamos A associação De Nossa Senhora Ao céu Contemplamos A Virgem Santíssima Elevada ao céu Em corpo e alma Depois de ter sido Assistida A igreja nascente Durante Alguns anos Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja bem A vossa vontade Assim na terra Como o céu O pão nosso De cada dia Nos vai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis A invenção Lá de entrar Nos formar Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendiga sois nós E as mulheres Bendiga o fruto Do nosso Tempo Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Amém Amém Ave Maria Cheia de graça Que você foi convosco Bendiga sois nós E as mulheres Bendiga o fruto Do vosso Mãe de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Que você foi convosco Bendiga sois nós E as mulheres Bendiga o fruto Do vosso Mãe de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Que você foi convosco Bendiga sois nós E as mulheres Bendiga o fruto Do vosso Mãe de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Que você foi convosco Bendiga sois nós E as mulheres Bendiga o fruto Do vosso Mãe de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Que você foi convosco Bendiga sois nós E as mulheres Bendiga o fruto Do vosso Mãe de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Que você foi convosco Bendiga sois nós E as mulheres Bendiga o fruto Do vosso Do vosso Mãe de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Ave Maria Cheia de graça Que você foi convosco Bendiga sois nós E as mulheres Bendiga o fruto Do vosso Mãe de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Que você foi convosco Bendiga sois nós E as mulheres Bendiga o fruto Do vosso Mãe de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era Concebido Agora e na hora De nossa morte Amém Ó meu Jesus Perdoai as Dois 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 Levai as Almas Todas Para o céu E socorrei Principalmente Ante elas De mais Precisarem Da vossa infinita misericórdia Glória do Senhor Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós O quinto Mistério Glorioso Nós contemplamos A coroação De Nossa Senhora No céu Contemplamos A glorificação De Nossa Senhora No céu Sendo coroada Por seu filho Na presença De toda a corte Celeste Como rainha De todos Os santos E anjos Pai nosso Que estás Nos céus Santíssimo Seja o vosso nome Venha a nós O nosso nome Seja feita A nossa vontade Assim na terra Santa Maria Mãe de Deus O Senhor O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora Na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora Na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Seja feita Convosto Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora Na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora Na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora Na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora Na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora Na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora Na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai O Senhor é o Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos e trai-nos Do fogo e do fé Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente Aquelas que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia Lembrai-nos Senhor Santo Antônio Rogai por nós Salve a mim Mãe da misericórdia Vida, doçura e esperança Nossa salva A vós Dados de verdade Filhos de Eva A vossos Que ambos Gemem Chorando Neste par de lágrimas Ele é Pois Advogada Nossa Estes Nossos Olhos Misericordiosos A nós Voltei E depois Deste Espeito Mostrai-nos Jesus Bendito É o fruto Do vosso Vem Ó Que a mente Ó piedosa Ó doce Sempre Que a gente Maria Voltei por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos Das promessas De Cristo Amém Estivemos reunidos E sempre estaremos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Diocese Em oração Amém Diocese Amém 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 Diocese